Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim galera! Hoje irei fazer a resenha, tá? Dessa base de amaciante, tá? Essa base líquida de amaciante, tem 130 ml, tá? Faz 20 litros de amaciante, já tem conservante. Tem também esse corante que já vem junto, esse aqui eu comprei na Shopee, tá bom? Já vem tudo junto. Aqui no canal já tem um vídeo explicando como faz esse amaciante, tá bom? A gente coloca 20 litros de água, tá? Despeja essa base aqui, aos poucos, a gente vai despejando aos poucos, tá bom? Senão empelota. Depois terminou de despejar aos poucos essa base, você vem com o corante. O corante você pode colocar todo, tá? Você pode, você compra, eu comprei na Shopee, tá com preço até razoável, tá bom galera? Meus amores, quem gostou desse vídeo, deixa like, inscreva no canal, tá bom? Contudo saber que vocês estão gostando dos vídeos. Galerinha, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, se você tiver dúvida, pode vir aqui no meu vídeo, tá? Aqui tem um vídeo aqui fazendo passo a passo, como faz essa base, tá? Desse amaciante. É uma renda, né? A gente quer comprar um amaciante e ele é bem cheiroso, galera. E bem gostoso, e bem, deixa a roupa bem macia, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.